Estão disponíveis os resultados do Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Pra Uni, aí vou eu. Com minha nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu sempre quis. A universidade agora é para todos. Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.